E você pode conferir todas as informações sobre as comemorações da Semana da Pátria pela internet na página do Governo Federal. Na página do 7 de setembro tem toda a programação do desfile cívico-militar da próxima quarta-feira aqui em Brasília, além de eventos que acontecem na capital federal em homenagem ao Dia da Independência. Com o slogan Construir um Brasil que avança está em nossas mãos, a página permite ao usuário na aba Para Você baixar papéis de parede referentes ao desenvolvimento do país e ainda como opção para as crianças, os símbolos nacionais para colorir. Já na aba Nosso Brasil, o internauta tem acesso a informações sobre a bandeira, o selo e as armas nacionais, além de poder baixar arquivos de áudio do Hino Nacional e do Hino da Independência. Já podeis da pátria, filhos, percotei-te a mais gentil, já vai ouro a liberdade no horizonte.